Oi, eu sou o David. Como cobrar projetos em BIM ou em Revit? Nessa série de vídeos eu estou explicando aspectos, características, situações que você tem que saber na hora de dar preço para quando, por exemplo, uma construtora chegar com um projeto em DWG pedindo, olha, passa para Revit para mim. Bom, a dica de hoje, aliás, não se esqueça, aí em cima tem a link da playlist, tá legal? Você clica aqui para você ver, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, tá? Essa aqui é a dica número 7, o projeto. Então, põe aqui bem grandão, o projeto. Se tem visto, como assim o projeto? Irmão, se o projeto for bacana, projeto de relevância, é isso que você tem que memorizar. Projeto, o projeto é relevante, é um projeto legal? Vou dar um exemplo prático, por exemplo, há muitos anos atrás, eu acho que, sei lá, uns 10 anos atrás, o calculista chegou comigo e disse, olha, eu tenho um projeto aqui para fazer. Simplesmente era um pórtico metrópole, lá em Belém, na minha terra, capital, e era uma passarela, uma imensa passarela, está muito bonito, com um pórtico imensa, passarela segura, por carros. Então, aqui estão as fotos, tá legal? Então, era um projeto icônico para a cidade de Belém. Então, óbvio que eu fiz de tudo para pegar o projeto. E isso fazer de tudo é reduzir o preço, garantir o prazo que ele precisa para apresentar o projeto, tá legal? No caso dele, não era um projeto arquitetônico, era um projeto estrutural, não é a mesma coisa, mas ainda assim tinha um impacto. Então, era um projeto de relevância, era um projeto que realmente significava alguma coisa, assim como eu fiz, por exemplo, a modelagem do Sirius, o acelerador de elétrons aqui em Campinas. Também era um projeto de importância nacional, de relevância, e isso eu vou trazer para mim. Para que eu tivesse, para que fizesse parte da minha experiência, fazer um projeto, não só por causa do tamanho dele, mas também porque era algo que todos poderiam ver e ver construído, no caso do pórtico Belém, você vai ver esse pórtico lá, atravessando a BR, e isso é muito legal. Então, o tipo de projeto, você dá uma flexibilidade maior na hora de apresentar a sua proposta. Então, o fator projeto também é um fator a ser considerado ali na sua modelagem. Mas, você pode desconsiderar isso, se for um projeto do interior, do interior de lá, de quem? Uma casa, um prédio pequeno, minha casa, minha vida. Isso não tem um impacto na hora de você apresentar numa palestra, apresentar para outros clientes, mostrando a sua experiência, tá legal? Mas quando é um projeto de vulto, de conhecimento nacional, por exemplo, no meu caso, o caso do Sirius, está nessa imagem que você está vendo aí, então é outra pegada, tá legal? Então, a dica de hoje é o projeto e sua relevância no mercado que você trabalha, ok? Eu sou o David, não te esquece, tá legal? Não se esqueça de se inscrever no canal e assinar as notificações. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever.